Quando você se depara no anexo 4 do decreto 3048 com a seguinte frase Benzeno e seus compostos tóxicos, cloro e seus compostos tóxicos Você fica perdido para saber quais são esses compostos tóxicos? Se sim, acompanha esse vídeo aqui que eu vou te ensinar e te mostrar uma ferramenta que vai acabar com essa dúvida de uma vez por todas As vezes você deve estar se pensando assim Poxa Leandro, eu não gosto de química Na verdade eu pulava o muro da escola na hora da aula de química Pelo amor de Deus, que nome daqueles negócios lá Match at prop boot Nosso Deus, não aguenta aquela parada não E aí vem agora esse decreto com esses compostos tóxicos da vida Como é que eu vou saber esse negócio? Pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar até o final desse vídeo Uma ferramenta que vai acabar com essas dúvidas suas Você não precisa sofrer mais com isso Você não tem que ser formado em química, técnico em química, pós-graduação em química, não Existe uma forma muito simples e fácil para você ter segurança nos enquadramentos Tanto para adicional de salubridade quanto aposentadoria especial Por quê? O que acontece? A maneira tradicional que você deveria fazer esse enquadramento era sendo um experto em química Por quê? Quando fala-se no decreto, por exemplo, benzeno e seus compostos tóxicos O que isso quer dizer? Eu vou te dar uma explicação química aqui Mas você não precisa decorar isso Preste muita atenção aqui Você vai ver como você pode fazer isso totalmente automatizado e sem ser experto em química Quando fala assim, benzeno e seus compostos tóxicos A gente está falando de uma classe de compostos que são os benzoides, por exemplo Ou seja, que contém um anel benzênico em sua estrutura molecular Quando eu falo cloro e seus compostos tóxicos O que quer dizer? Quer dizer qualquer substância química que contém um átomo de cloro na sua estrutura Quando eu falo cromo e seus compostos tóxicos Qualquer substância que contenha o metal cromo ou o átomo de cromo em sua estrutura Oxe, Leandro, é tão amplo assim? É, você sabe por quê? Porque quando ele coloca a seguinte frase Não sei o quê E seus compostos tóxicos Qual que é o critério de toxicidade para o decreto 3048? Ele deixa isso aberto O que é tóxico e o que não é tóxico? Tem isso definido? Porque já dizia-se o Paracelsus A diferença entre o remédio e o veneno é a dose Qualquer substância química pode ser tóxica Depende da dose inalada Da dose absorvida Concorda comigo? Então isso é uma brecha jurídica Muito, mas muito, mas muito grande No nosso decreto para aposentadoria especial Pois é, então o critério de toxicidade não existe Cabe a você avaliar as informações sobre a substância química A exposição, a habitualidade, a permanência da exposição do trabalhador para concluir E lógico saber se esse composto é um composto, por exemplo, de benzeno, de cloro, de cromo E nas outras situações que estão ali na nossa legislação Mas antes de eu ir para a nossa ferramenta Eu quero te fazer um pequeno pedido Se você está aqui comigo até agora Quer dizer que esse vídeo de alguma forma te ajudou Esse vídeo está trazendo um conhecimento muito bom para você Deixa seu like aqui nesse vídeo para mim Aperta essa mãozinha aí, não custa nada Você não está fazendo nada aí Só está vendo o vídeo Aperta essa mãozinha aí E se você puder também Compartilha esse vídeo Naquele grupo de SST do WhatsApp que você participa Então, manda lá Embaixo desse vídeo tem um botão de compartilhar também Clica lá Compartilhar o WhatsApp Seleciona o grupo e manda lá Mas vamos então agora a ferramenta Para acabar com as suas dúvidas Nesse enquadramento da aposentadoria especial Olha aqui comigo Essa ferramenta é o H.O.F.A.C. Web Uma ferramenta que a gente desenvolveu Pensando exatamente nessa sua dúvida Nessa sua dificuldade Poxa, você não é obrigado a ser químico Você não é obrigado a entender tudo de química Para fazer o enquadramento de uma substância química Para higiene ocupacional O que você tem que fazer no H.O.F.A.C. Web Basta você vir aqui e digitar o nome da substância Ah, eu quero saber se uma substância Pode ter enquadramento na aposentadoria especial É simples, você digita o nome dela Você sequer precisa saber Se esse composto é derivado do benzeno Ou um composto de benzeno, de cloro ou cromo Você digita o nome E a ferramenta já te traz todo esse enquadramento Olha só, vamos começar por um exemplo clássico O Tolueno Se você pegar aqui, Tolueno Você vai digitar a ferramenta E em alguns segundos já vai te trazer aqui Tolueno Olha só, o que já nos traz de inteligência A gente tem aqui Enquadramento para prevenção do PGR na CGH Enquadramento para insalubridade Não tem na Linash Tem na tabela 24 do E-Social E tem no decreto 3048 Eu vou te mostrar outro exemplo também Vamos colocar aqui agora o glifosato Então, se eu pesquisar o glifosato O famoso Roundup Vamos adicionar O que eu vejo aqui Ele não está na CGH Está na NR15 Não está na Linash Está na tabela 24 do E-Social E também está no decreto 3048 Poxa vida, está tudo aqui Se eu pegar aqui a parte de relatórios Está simples A fundamentação do Tolueno A CGH está aqui Ele está no anexo 11 Traz os seus limites Está tudo bonitinho aqui Grau de insalubridade médio Não está na Linash Qual que é o código dele Na tabela do E-Social Está aqui 1.3.001 Olha as condições que estão aí São as frases de risco Que tem lá Você vai ver por que Na hora que eu chegar na aba do LTCAT Olha o glifosato Está mandando a gente ver A aba laudo de insalubridade Por que? Será que ele pode ser enquadrado No anexo 13? Olha o código dele aqui 0.1.12.001 Olha as condições aqui Para o glifosato Viu só? Então vamos mexer aqui Laudo de insalubridade Já traz todo o enquadramento Aqui para você E se eu pensar no glifosato E aí? Dá para enquadrar ou não Insalubridade? Se eu clicar aqui Vai me aparecer Quais são as atividades Ah, vamos lá Emprego de defensivos Organos fosforados O que? O glifosato É um organo fosforado É emprego de defensivos? Então está aqui Compostos de fósforo Inclusive organos fosforados Então está aqui Enquadramento Grau de insalubridade É médio Tem os dados da CGH Tudo decifradinho E vamos para Aposentadoria especial Olha aí Onde que enquadra o glifosato? Compostos de fósforo Inclusive organos fosforados Olha Relação com a NR15 Está lá Fósforo e seus compostos tóxicos Qual que é o código? Está aqui Tempo de aposentadoria especial 25 anos GFIP4 Aliquotafai Tudo aqui Tintim por tintim Você não precisa sofrer Você não precisa saber química Você não precisa ser um expert em química Basta você utilizar as ferramentas corretas Que vai te ajudar Nessa conclusão Você gostou do que eu te mostrei aqui? Se você quiser conhecer um pouquinho mais Do Halfaço Web O link para esse software Está aqui Na parte de baixo Na descrição desse vídeo Veja lá As condições Os planos disponíveis E assine um Que mais adequa A sua necessidade Viu só que as coisas Não precisam ser difíceis E complicadas Por quê? Quando eu estou falando De aposentadoria especial A gente olha para o decreto 3048 Em seu anexo 4 Mas quem escreveu Esse danado Desse decreto Não facilitou Nossa vida Eles colocam lá Benzena Seus compostos tóxicos Fósforo Seus compostos tóxicos Cloro Seus compostos tóxicos Mas Não lembram Que a maioria Dos profissionais Da área de segurança Nesse trabalho Não são experto Em química Como que você Que muitas vezes Odiava aquela aula De química Do Matt Et Prop But Da vida Vai saber Quais são os compostos Tóxicos De benzeno Quais são os compostos Tóxicos De fósforo Então eles não Facilitaram E aí o que você tem Que fazer Você tem que simplesmente Utilizar uma ferramenta Que te ajude Nessa tomada De decisão Por quê? O que são os compostos Tóxicos De benzeno? São qualquer composto Que tenha um anel Benzenico Na sua estrutura Quais são os compostos Tóxicos De fósforo Que qualquer Substância química Que tenha fósforo Na sua estrutura Simples Assim Por quê? O critério de toxicidade Como já dizia o Paracelsus É simples A diferença entre veneno E o remédio É a dose Então qualquer composto Pode ser tóxico Desde que Tenha uma Exposição Em que pode levar Uma dose A causar um dano Então Esse é o critério Mas como você pode Sair fora desse limbo De saber Quais são esses compostos E esses critérios Que eu te falei É utilizando uma ferramenta Que nem o H.O.FaceWeb Que traz isso Detalhado Tintim por tintim Para você não ter dúvidas Com todas as classificações Prontas E aí? Você gostou desse vídeo? Se você gostou Clica no joinha Aqui embaixo Se você não está inscrito Nesse canal Está na hora De se inscrever Porque aí você vai receber Em primeira mão Todos os nossos conteúdos Para se inscrever É só clicar Nesse botão vermelho Que está aí embaixo Ativar o sininho Que toda vez que tem Um vídeo novo aqui Você é notificado Realmente eu espero Que você tenha gostado Que eu tenha contribuído Deixa seu comentário Aqui embaixo Do que você achou Desse vídeo Se o que eu falei Tem sentido E eu espero te encontrar Em um próximo vídeo Do Analytics Responde Um abraço E até a próxima